Vamos fazer então hoje a minha apresentação da minha formação de gelo Pra quem acompanha a live sabe que eu quase sempre uso essa formação aqui Porém a June não faz parte desse time É porque a segunda vez que nós estamos gravando esse vídeo A primeira vez flopou, a galera só estava usando o counter do meu time E eu vou compartilhar com vocês também algumas perdas no meio do caminho da formação de gelo E onde eles brilham também Bem-vindo Cavaleiros Amazonas, é mais vídeo no canal do Ney de Santos e Awakening Porque o tema de hoje vai ser a minha formação de gelo E vou compartilhar a minha experiência do que eu estou achando de jogar com a formação de gelo nos duelos galácticos Pra começar eu vou mostrar aqui a minha formação Hipnos de assinto, básico, camus com assento de status baixo Mas é porque não tem águia Por que você não tem águia no seu camus? É porque não tem Então aí a gente não coloca porque não tem Mas a gente tem o Neyorg Divino que a gente usa muito mais XUMM, Livro de Cura, Fadona, Perdeu Loureiro Agora eu usei ele de fada Temos aí também o Yorick Cisne que tem águia mais importante também Então essa aí é a minha formação de gelo Dá pra substituir por alguns outros personagens Só que eu gosto do cano pra gerar energia pra todo mundo jogar na rodada 1 Mas dá pra colocar um Tanatos, um Ayori Mas fica muito mais vulnerável esse tipo de personagens Até mesmo um borboletão, tá? Dá pra colocar aqui no lugar do cano E aí você gasta dois de energia aqui E aí você vê se você gasta um de energia aqui Um de energia aqui ou um de energia aqui Tá vendo? A rodada 1 fica bem mais limitada Como eu não tenho a June Eu vou necessitar bastante de controlar pro Hypnos Manter meus pontos de vida altos também E se em algum momento eu conseguir controlar todo mundo E eu tiver com os pontos de vida altos Eu uso ruínas e aí fica um dano excedente, né? Porque o cano mesmo eu não uso ele O cano eu utilizo ele normalmente na rodada 3 e 4 Até ele fica um pouquinho obsoleto Eu já usei violência de Ares usando a lança com o Camus Mas ultimamente eu uso aqui a timidez de Afrodite Porque normalmente a gente enfrenta muitos Afrodite Pra atacar a lança no nosso Ioga Aí a gente esconde ele Então vamos agora lá nos dois galácticos E fazer algumas gameplays comentadas É essencial que você bane alguém Que a formação de gente seja fraca Tanatos e Borboletão são as piores situações Pra você ter ideia Eu já enfrentei o Borboletão E ele sola, por exemplo Se o Borboletão eliminar meu cano Ele sola o restante do time inteiro Você quer ver isso em ação? Olha o link nos cards de um vídeo Onde mostra o Borboletão solando a formação de gelo Lá no NCL Caso você tenha interesse, beleza? O Lune também incomoda bastante Eu espero que ele não esteja vendo Que eu vou utilizar a formação de gelo Mesmo que ele não tenha Tanatos aqui A gente vai banir o Tanatos Flopas e pareceu o Lune E o Arashiki também Borboletão e o Lune e o Arashiki Eu acho que são os mais Que enchem o saco aqui Vamos ver se o Lune dele está muito rápido Se o Lune dele está muito rápido Não flopa tanto Olha lá, o Lune dele Está aqui na frente do Boyoga Então, pode dar uma vantagem aí Nessa luta, tá? Porque ele não vai conseguir Por exemplo, o Ayakos e tal Vamos ver o que vai acontecer Nessa gameplay aqui Vou botular aqui o Nosso amigo Vamos na June Aqui só gera o Energia Aqui, por exemplo Deixa eu ver A gente já vai controlar o Ayakos dele Eu pretendo não gastar Minha time dele de Afrodite Beleza Então, está vendo Que o Lune aqui Ele fica um pouquinho estranho Dependendo como é Que está a speed dele Por isso que o Lune Não é counter De formação de gelo Tá, gente? Lógico que aqui Para o combinho do Saga Ele vai ser bem eficiente E tal Isso é um pouquinho Até perigoso demais Eu acho que ele pode Até me solar Inclusive Nas Ó, por exemplo O Lune agora vai jogar E eu posso congelar ainda O nosso O Saga dele, né? Só que o Shun dele aqui Olha só Se o Shun jogasse primeiro Teria mais vantagem Mas o Shun não vai jogar Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai tentar congelar o Shun Ó, beleza Eu posso já Inclusive congelar o Shun Mas não Eu vou tentar usar Esse ataque aqui mesmo E ver o que vai dar Aí o Saga bateu Isso aí é um perigo, né? Vocês estão ligados Saga bate Machuca Ó, a gente vai colocar aqui Novamente No Vamos colocar no Shun Vino aqui Eu vou colocar no Ayakus De novo Que já vai sair dele Continua no ataque base Eu tenho que congelar O Ayakus Se não flota Jogar com formação de gelo É jogar com matemática Você tem que ter uma matemática Favorável Aí olha só O Luny está totalmente estranho aqui O Shun está mais bem posicionado Que ele anula o meu Camus Mas deixa eu ver se consigo congelar o Shun Consegui Perfeito Deu perfeito Eu vou bater aqui na Juny E eu consigo congelar todo mundo Então vou na Juny de novo Tá vendo? Olha só o Luny Vai ter vezes que o Luny vai encher o saco? Vai ter vezes Principalmente quando ele está sincronizado Preso com o Ara Shiki Tem vezes que vai acontecer isso com ele, né? Eu vou garantir aqui no Yoga Porque Sempre vai dar essa zica aqui do Saga pra ele Eu vou dar um Ruina agora Já comecei a causar bastante dano Vamos aqui no Shun Aqui já dá pra usar umas coisinhas a mais Então toma Eliminar a Juny Eu posso Ele pode purificar o Shun Vino aqui, né? Se ele purificar o Shun Vino Vai purificar os dois gelos Eu vou deixar ele decidir, né? Vou aqui no Saga Porque aí o Shun Vino não purifica o Saga, né? Olha, ele não pode purificar mais o Luny Beleza, agora eu posso jogar mais safe Mais safe assim Não, cara, doeu, hein? Caramba De um dia mesmo de mim Ó, vou aqui Ah não O Yoga me apareceu, velho Que loucura Que loucura Agora, gente Dá um perdido aqui Ah, e agora Vamos ver o que que eu faço Vou dar um ataque base aqui Já garanti que ele pereça Agora que eu começo a jogar com o Cannon Com dois Hicks, né? Que ele tem até agora Quer dizer, teve um Hitch a mais também Por causa de quê? Sei lá Olha, ele não vai poder purificar mais o Shun Então a gente vai congelar o Shun Ah, eu não sei se Eu tô com bastante queimadura Mas meu cano mesmo Tá com pouca queimadura Olha Já chocou, cara Ó, vamos passar aqui pro cano É, essa aí foi quase, viu? Foi quase Mas a gente conseguiu omitar aí um pouquinho Desconecte básico, né? Não pode faltar na hora que eu estou gravando o vídeo também E vamos pra segunda luta Aproveita esse momento pra deixar o seu like A sua inscrição E se possível, compartilhar, beleza? Espero que ele não veja minha formação de gelo Pra gente tentar mitar Ó, então o cara já veio com o Cauter aqui, né? Do Looney mais Arashiki Esse é o problema da formação de gelo Não é viável você ficar usando A formação de gelo em seguida Porque se o cara viu que você usou a formação de gelo Ele pode vir com o Cauter, né? E aqui eu com certeza devo perder bem easy, né? Claro que ele nem tá usando o cano Nem precisa do cano Ó, já neutralizou ali com o Kiki também Quer dizer, eu nem joguei E ele já fez isso tudo comigo Não dá pra eu brincar aqui com o Kiki A gente vai assim, né? Tentando jogar mesmo Todo fudido Ó, pelo menos aqui, ó Uma coisa que ficou favorável pra mim, né? O meu... O meu ioga tá jogando depois do Looney E isso é Cauter... Surreal Agora eu saquei Agora só não resistiu Olha só Como que a gente brinca bem mais bonitinho assim Ó, pelo menos agora a fila foi favorável pra mim Vamos ver por quanto tempo que ela vai ser favorável também Quer dizer, não porque aqui o Shun ainda pode dar duplo turno pro yoga divino dele e tal Aí... Ah, ele foi pro cano Eu acho que eu não deveria ter ido pro cano não Porque o cano dele não vai conseguir eliminar ninguém com dois hits Quer dizer, eu acho, né? Não sei também Ah, ele já deu miss play, cara Como assim você gastou aí? Ah, não, ele gastou... Não, ele deu certo Ele fez certo mesmo É que eu tô viajando Porque ele já tinha perdido tudo Enfim, a gente tem que eliminar a criança A criança já jogou Se a gente não eliminar a criança O nosso yoga tá neutralizado na rodada 3 Ó, a gente vai de novo no yoga dele Pra não arar a chique dele Beleza, tá vendo? Fica bonito assim, ó Deixa eu ver a contagem agora Tem dois aqui Três aqui Dois aqui Quatro Vamos no yoga dele Congelamos todo mundo? Congelamos todo mundo O maluco é brabo Aí, novamente, enfrentando um time de... De Lune Mas a fila não foi favorável Já vou dar um ruíno pra eliminar a criança ali, ó Criança virou lenda Ah, deixa eu ver aqui Vamos colocar no cano Porque o cano, enquanto começar a bater ali Ele já vai... Assim Já vai judinhando de mim, né? Tá o Lune só se fortalecendo Uma perda de tempo É, mas não tinha muita queimadura, né, cara? Aqui fica suave, ó A gente controla aqui, ó 100% aqui, ó Por enquanto tá safe Ó Ah, pereceu, cara Mas vamos lá Vamos eliminar esse carinha aqui Pronto, ele tá bem tanque Por causa do estado de livro dos mortos, né? Mas, enfim A gente finaliza ele aqui E vai comentando aí embaixo O que você acha da formação de gelo Qual que é o seu time da formação de gelo também Se você curte a vibe deles Se não curte também Ficou empolgado de jogar Por causa desse time Não tô falando que é o time meta É um time diferente Mas Eu consigo ganhar aqui mesmo No diamante 3 Como vocês puderam ver, né? Antes de eu gravar esse vídeo A gente tinha flopado umas 3 lutas E agora Eu venci 2 lutas, né? Porque a galera Não tava tendo essa sorte nas filas Vou mostrar uma replay agora pra vocês Aqui um time do Araashiki Com o Kano Vocês vão ver que Como o Lune do cara Tá muito bem sincronizado Com o Araashiki Que é um dos objetivos Eu não vou conseguir Eliminá-lo, né? Que foi o que aconteceu Nos dois Lunes que eu enfrentei Nesse vídeo Como não tava o sincronismo tão legal Olha lá Tem o Lune Eu consigo controlar pelo Kano Só que aí Vocês viram, né? O Yoga ali dando um misplay Só que o Camus Não adianta controlar, né? Porque o Araashiki também vai purificar Esse aqui é um time bem forte Contra a formação de gelo também Olha lá Eu controlei Mas o Araashiki vai ter mais uma rodada Purificando o Kano de Dragão Marinho E aí, vocês estão ligados Rodada 2 O nosso amigo ali Ele Vamos colocar a velocidade 3 aqui Pra vocês verem eu perdendo Rapidamente Beleza Não fiz nada na rodada 1 Não dá pra fazer nada Não dá pra controlar aqui também Porque ele escondeu O Araashiki dele Pra eu tentar Dar um hit kill nele E tal Beleza Rodada 2 Não tinha muita coisa pra fazer Eu só tava esperando mesmo O Araashiki dar uns tapas em mim Boa, né? Porque o Yoga Divina É cauta do Araashiki Como vocês puderam ver nesse vídeo Por fora Achei que agora É ele aí dando uns tapas E olha o que ele já causou Com em mim Aí não vinga Não dá, né? Não dá Mas é isso Esse aí é um time Que é bem forte Contra a nossa formação de gelo E se você quiser ver Apenas o Mil Enfrentando a formação de gelo Sozinho Link nos cards De qualquer forma Espero muito que vocês tenham Gostado desse vídeo E claro Se você quiser sugerir vídeos Deixe aí nos comentários E nos vemos no próximo vídeo Valeu e fui! Tchau 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 Tchau